O problema que vamos estudar é o problema da definição de obra de arte. Será possível definir um objeto como objeto de arte, distinguindo-o assim dos demais? Antes de tudo, temos de saber por que razão é importante definir a arte. O problema da definição é relevante por razões práticas, mas também por razões filosóficas. Das razões práticas, podemos enumerar algumas, tais como Quanto vale a arte? Devemos gastar dinheiro em arte? Porquê gostamos de arte? Será que devemos investir no nosso país, autarquia e etc? Será que devemos investir em obras de arte e na criação artística? Mas as razões que mais nos interessam são as filosóficas, que consistem na tentativa de responder ao problema da definição. Uma boa definição de arte reúne em si tanto as condições necessárias como suficientes. As condições necessárias são as características que todas as obras de arte têm em comum. Uma das maneiras de testar se uma condição é necessária é encontrar contra-exemplos, ou seja, algo que seja a arte e que não tenha essa característica. As condições suficientes são as características que só a arte tem. Uma maneira de testar é encontrar algo que tenha essa característica e não seja a arte. Uma boa definição de arte deve aplicar-se a tudo o que é arte e apenas o que é arte. Por exemplo, para a pintura ser arte, parece ser necessário haver tintas. Mas haver tintas não é suficiente para a pintura ser arte, pois podemos pintar uma parede sem estar a fazer uma obra de arte. As teorias da arte podem dividir-se entre essencialistas e não-essencialistas. As teorias essencialistas defendem que existem propriedades intrínsecas que fazem com que um objeto seja visto como um objeto de arte. As teorias não-essencialistas defendem que o que faz um objeto ser um objeto de arte são propriedades extrínsecas ao próprio objeto. Vamos ver três teorias essencialistas e duas não-essencialistas. Entre as essencialistas, vamos ver a teoria da representação, de Platão e Aristóteles, a teoria da expressão de sentimentos, de Tolstoi, e a teoria da forma significante, de Clive Bell. Das não-essencialistas, veremos a Extintencional, de George Dickey, e a Histórica, de Gerald Levinson. Para além destas teorias, não poderemos deixar de parte uma outra que nos dará algum trabalho se pensarmos bem nela, a teoria cética. Esta diz-nos que não é possível uma definição de arte, uma vez que a arte não é definível. Mas será que não ter uma definição de arte nos resolve melhor o problema do que ter uma, mesmo que não seja conclusiva? O que é que pensas disto? Diz-nos nos comentários. Diz-nos nos comentários.